Alô galera! Bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho só para tirar umas dúvidas que eu vejo muitos traders, até traders profissionais, grandes traders cometerem esse erro básico no que tange o trade esportivo. Então eles confundem, trocam e não sabem a diferença entre as palavras trade, trading e trader. Misturam tudo e falam às vezes aí de forma equivocada. Então vamos lá rapidinho. O que é o trading? O trading é o nosso segmento, o nosso segmento de trading esportivo. E o trader? O trader é quem faz, quem trabalha no segmento do trading, certo? Nós. Então eu, mestre Chau, sou um trader e faço trading. E o trade? O trade é justamente as operações que você faz nas casas. Então você vai lá, faz uma entrada, faz uma operação na Betfair ou qualquer outra casa ou qualquer bolsa de valor esportivo. Então quando você faz uma operação, você faz o trade. Então creio que com isso eu tiro aí a dúvida de muitos aí que tem essa questão, na verdade fala de forma equivocada e não sabia a diferença entre o trading, o trader e o trade. Então fiquem atentos aí no nosso canal, dê um cento dedo no like, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho porque hoje ainda teremos vídeo novo sobre o tênis. Ou seja, o trading no tênis onde futuramente faremos vários trades nesse evento. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Green esteja sempre conosco. E aí Obrigado.